Hi everyone! Então, hoje eu resolvi fazer, aproveitando que é o último dia do ano, eu resolvi fazer um top 10 dos 10 livros que eu mais gostei esse ano. Confesso que esse vídeo vai ser um desafio pra mim, porque falar sobre 10 livros realmente é difícil, até eu não vou falar só de 10, vai ser uns 13, pra eu não conseguir escolher só 10 livros que eu gostei esse ano. Eu li bem mais do que 10, mas na verdade eu vou falar de uns 13. Mas enfim, vou tentar falar rapidamente, não vou resenhar livros, eu vou simplesmente dar indicação dos livros que eu acho que vale a pena vocês lerem essas férias. Não vai ser assim do que eu mais gostei pro que eu menos gostei, porque eu não teria como escolher. Mas eu vou começar falando desse aqui, que é o David Copperfield. Esse livro foi escrito pelo Charles Dickens. Não vou falar, dar muitas características dele, porque não é resenha mesmo. Mas eu vou falar que esse livro aqui, ele é um romance de formação. Não sei se essa informação é importante pra vocês, mas o que que significa? Que ele é um livro que fala desde o nascimento do David Copperfield até o fim dos dias desse personagem. Então, ele começa contando a história do dia que ele nasceu. A gente vai acompanhar tudo que aconteceu na vida dele. O David Copperfield é um personagem que o Charles Dickens inventou, mas ele tem muitas semelhanças, muitas características da vida do Charles Dickens. Eu não vou dar mais nenhum spoiler pra vocês, eu acho que vocês devem ler. Eu tive um pouco de medo de ler Charles Dickens. Eu vou falar que essa é uma edição da COSAC, é uma editora que não existe mais, mas esse livro pode ser comprado pela Amazon. Tem essa edição aqui novos, seminovos e usados. Ela é uma edição um pouco cara, mas é um livro simplesmente sensacional. Ele só é um pouco grosso demais, um pouco pesado, um pouco difícil de ler nesse sentido, mas ele é maravilhoso, ele é muito bonito. E realmente ele é um livro, apesar de ser muito grosso, longo, né? Ele é um livro, uma leitura muito fácil, belíssimo. É um livro que até hoje eu tenho ele dentro do meu coração. Esses personagens fazem parte de mim. Eu teria até vontade de ler esse livro novamente, porque realmente ele me marcou, assim, profundamente no coração. Assim, eu amo demais David Copperfield. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é esse aqui, do Ernest Hemingway. Ele já é um livro bem mais triste. Ele fala da vida do Santiago, que é um pescador que tá 84 dias sem pescar nenhum peixe. Todos os pescadores da vida dele, da vila dele, acham que ele é um cara, assim, que tem muita má sorte. Ninguém nem quer chegar muito perto dele. A vida dele é super sofrida. Mas ele não perde as esperanças. Ele vai pro mar, ele vai confiante que ele vai conseguir pescar algum peixe. E ele é um livro que ele mostra muito isso, assim. Tem várias características de persistência, de persuasão, de esperança. Então, tem que ler o livro entendendo que essas são as lições que ele nos ensina. Que ele não perde nunca as esperanças. Que ele não perde nunca essa questão da persuasão, né? Que ele nos mostra. Essa lição que se dá. O Ernest Hemingway ganhou Pulitzer por esse livro. E ele também é um livro bem fininho, fácil de ler. Bem tranquilo, ó. Ele tem imagem. A gente, quando pensa nesses grandes autores da literatura, tanto britânica quanto americana, a gente pensa assim, nossa, vai ser super difícil. Uma linguagem tipo que nem é José de Alencar e Machado de Assis no nosso próprio idioma. Mas não é. É um livro bem fácil mesmo, gostoso e belíssimo. Essa é uma recomendação. Eu até dei pra Nina. Tem 17 anos que trabalha conosco lá no CCA. Eu dei pra ela de presente porque eu acho que ele é uma lição de ler, esse livro. É um livro pra gente ler uma, duas. Eu já li ele duas vezes. Às vezes, quando eu tô até meio triste, eu leio ele. Ele é um pouco triste. Mas quando eu preciso, assim, de um gás na minha vida, eu leio esse livro porque ele me mostra o que que é a gente não perder nunca as esperanças. Próximo livro que eu vou falar é esse aqui, Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Sem explicação esse livro. Eu tenho até umas marcações aqui que eu fiz de partes que eu gostei. Teria que fazer um vídeo só desse livro pra começar a falar do quanto ele é incrível, maravilhoso. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Ele é bem simétrico, esse livro, assim. Então, ele é dividido em duas partes, né? Então, tem a parte 1 e a parte 2, tá? E a obra é sobre a vida do Eugênio Pontes. Então, na parte 1, ele retrata o início da vida do Eugênio, que era um garoto tímido, que por grande parte da sua vida ele sempre gostou de estudar, se dedicou mais ao estudo, veio dessa família pobre. O livro fala muito, assim, de como é que se formou o caráter do Eugênio em virtude das dificuldades que ele passou quando criança. O filme apresenta essa personagem que é a Olivia, né? Que foi a pessoa que se torna uma grande protagonista na parte 2 do livro, né? Isso é uma coisa muito marcante do Érico Veríssimo, como ele tem essa capacidade de criar protagonistas, assim, incríveis, né? Mulheres fortíssimas, mulheres, assim, que têm um apelo tão grande, assim, que a gente consegue se identificar, né? Numa época, assim, que ele escrevia há tanto tempo atrás, assim, o homem era simplesmente um gênio mesmo da escrita, né? O Eugênio é até um cara, assim, que na primeira parte do livro, que tu desgosta um pouco dele, né? Porque ele toma muitas atitudes, assim, que são duvidosas, né? Mas aí tu vê na parte 2 um crescimento por parte do Eugênio, muito em função da participação da Olivia. Mas o livro é realmente muito bem escrito. A primeira parte tem uma distinção em virtude dos flashbacks que ele coloca, e a segunda parte tem uma diferença bem grande em virtude de um outro tipo de escrita que ele adota. Tem essa questão toda do momento histórico também que existia nessa época. Pra nós, gaúchos, é muito interessante de ler. Até tem coisas pequenas, eu bifei, assim, tem coisas que também são tão nossas, assim, lugares de Porto Alegre que ele descreve, coisas tipo assim, ah, e a sala do fulano era de parquê. Então, tem muitas coisas, assim, que eu gosto muito na escrita do Veríssimo, e eu acho que é um livro maravilhoso também. Não é um livro difícil de ser lido. É uma leitura que flui muito bem e é belíssima. Indico. Esse livro pequenininho aqui também, uma delícia de ler, é dessa uruguaia aqui, Inês, não sei falar o nome dela, Mortagarei, Mortagarei, enfim, não sei. É uma narrativa de uma menina que tá viajando de carro pra praia, acredito eu, com os pais. É uma delícia porque, como é uma narrativa dessa menina, a gente viaja com ela e ela vai descrevendo tudo que ela vê, as paisagens, como é que ela se sente fazendo essa viagem junto com os irmãos, com os pais, etc, etc. A gente sente, assim, dá um sentimento de nostalgia, porque todos nós lembramos, né, dessas viagens que a gente fazia com a nossa família. E ela consegue passar esse sentimento pra gente. Então, é um livrinho, assim, de pouco mais de 100 páginas e ele deixa esses sentimentos, essa lembrança, assim, desses tempos de criança. Muito gostoso, vale a pena. O próximo livro que eu li foi Lucila, de José de Alencar. É um livro diferente de ler Uma Vez que Tu É Adulto e que as nossas ideias sobre casamento, relacionamento, ser mulher, mudam. Então, eu havia lido esse livro quando eu era adolescente e resolvi ler Lucila novamente quando adulta. Então, eu acho que muitas pessoas devem saber que Lucila é a história de uma cortesã que se apaixona. Como que a sociedade age mediante esse relacionamento. Eu nem me lembro como é que é o nome do cara que ela se apaixona, Paulo. Como que Paulo age. Eu acho ele um livro muito tristinho, porque eu acho que a Lúcia, ela sofre muito ao se apaixonar e ela tem uma vida muito triste. E Paulo também, né, acaba agindo de maneira, assim, que duvidosa, na minha opinião. Ele é o livro mais fácil, assim, de José de Alencar. Eu já li outros, mas eu acho isso aqui bem fácil. Eu acho muito complicada essa questão de ler esses grandes escritores no ensino médio, né, eu acho que é bem importante, mas muitas vezes eu acho que eles precisam de uma introdução interessante antes dos adolescentes poderem ler esses livros. Mas eu gostei demais de Lucila, só fiquei tristinha, assim, me deu uma peninha dela. Aqui eu tenho dois russos que eu li esse ano. E eu gosto muito dos escritores russos. Eu li também Gogol esse ano, gostei muito. Mas eu resolvi separar esses dois. Que um é Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Esse livro fala de um juiz que resolve trabalhar num outro lugar e ao ir decorar a sua nova casa, ele cai e descobre que fica doente. E o livro retrata todo esse processo da chegada da sua morte. Parece bobo, mas realmente ele retrata todo esse momento, até o dia que ele morre com muita maestria. É um livro muito bonito. Eu gostei demais. Eu gosto muito dos escritores russos, eu gosto muito da maneira com que eles pegam, assim, um assunto como a morte, como... Que nem o Gogol é o nariz. Que nem esse aqui, que é o Primeiro Amor. E conseguem escrever de uma forma muito profunda e bela. Esse aqui é de Ivan Turgenev. É o Primeiro Amor. E a história, eu até anotei o nome dele, porque eu acho difícil de falar, do Vladmir Petrovic. E ele vai passar o verão em uma casa e nos fundos da casa, uma outra família que vive e a filha da vizinha se chama Zinaida. E ele se apaixona loucamente pela menina. E o livro retrata todo esse processo de descobrimento do Primeiro Amor. É o nome do livro, Primeiro Amor. E como é que funciona toda essa questão. A Zinaida tá sempre no controle da relação. Então, ele vai descobrir como é que são, assim, os jogos da sedução. Como é que ele vai fazer pra poder conquistar o Primeiro Amor da vida dele. É realmente dois livros muito interessantes, muito bem escritos, fininhos, fáceis de ler. A única questão, assim, dos russos são os nomes, assim, que às vezes a gente se perde um pouco com tantos nomes e nomes complicados, assim. É sempre a Radivanska, a Rodinóiska. Mas eu gosto, assim. Quando eu morei em Los Angeles, assim, no meu prédio só tinha russo, né? Então, eu meio que me acostumei com esses nomes. Então, pra mim não tem problema. Mas eu tenho dificuldade de pronunciá-los. Moby Dick é um livro que ninguém pode deixar de ler na sua vida. Como vocês podem ver, ele é um livro maravilhoso, lindíssimo, 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 lindíssimo. Ele dá muitas informações sobre baleias, óbvio. Leiam. Ele não é um livro difícil, mas tem muitas pessoas que fazem resenhas muito melhor do que eu sobre Moby Dick. Uma indicação que eu dou é, de repente, ler o HQ do Moby Dick antes, pra que seja mais fácil de compreender toda a magnitude da coisa. E, realmente, é um livro, assim, que é um ensinamento de vida sobre várias coisas. Os personagens, eles têm uma profundidade incrível. E ele é maravilhoso. O único problema é que ele é caro. Tá? Mas vale a pena. É um ótimo investimento. O próximo livro que eu vou falar é esse livro aqui da Verdinha. O Wolf. Sempre tive muita vontade de ler livros dela, porque eu admirava muito a personalidade dessa autora. E confesso que esse foi um livro bastante difícil de ler, porque ela é uma autora que usa essa técnica que se chama fluxo de consciência, que é uma técnica que procura transcrever o processo de pensamento, né? Que é muito complexo. Usando também o raciocínio lógico, descreve impressões que a pessoa vai tendo também, ideias, né? Mas tudo ao mesmo tempo. Então, esse livro, ele se passa em um dia da Mrs. Dalloway. E ela vai juntando recordações, pensamentos que ela vai tendo, tudo ao mesmo tempo. Pessoas que vão passando na rua. E o que que essas pessoas também estão pensando. Então, essa técnica é uma técnica que, para o leitor, às vezes se torna um pouco confusa. Tem muita gente que, na hora, já pega o ritmo da coisa. Mas, pra mim, eu confesso que foi um pouco difícil. Outros autores que usam essa técnica são Proust, Thomas Mann. Então, eu tô com alguns livros ali que eu sei que são de fluxo de consciência. E eu tô, assim, um pouco receosa de ler, porque eu tenho um pouquinho de medo. Porque eu vi que eu sofri um pouquinho pra ler Mrs. Dalloway. Mas ele é um livro muito lindo, muito inteligente, assim, com ideias muito avançadas. E eu recomendo. Tá no meu top 10. Outro livro que eu recomendo, esse aqui, do nosso queridíssimo, o Asiris Clear. Eu já li vários livros dele, esse aqui é maravilhoso. E esse livro tem uma coisa bem interessante dele. Essa versão da LPM Pocket, ela vem com uma introdução do Moacir, falando do caso daquele autor, Ian Martell, que plagiou esse livro. Então, se todo mundo já assistiu aquele filme, A Vida de Pi, aquele filme foi baseado no livro do Ian Martell. E o Ian Martell copiou esse livro aqui. Ele mesmo admitiu que ele tirou a ideia pro livro dele, deste livro, né? Então, o Moaciris Clear fala, nessa introdução desse evento, como é que ele se sentiu a respeito do plágio, o que aconteceu. O final dos livros são diferentes. Eu vi muitas pessoas, até nesse livro, as pessoas falam, assim, que os dois livros são muito bons. Eu ainda não li do Ian Martell. Mas esse aqui, eu adorei. O Moaciris Clear escreve lindamente. Eu já li vários livros dele. A mulher que escreveu a Bíblia foi um livro que eu amei. Eu até, eu acho que falei dele em um post que eu fiz. Eu indico esse aqui. Foi um dos melhores que eu li esse ano. O próximo livro é esse aqui, do Josué Guimarães. Eu só consegui ler esse livro no iPad mesmo. Porque foi um livro que eu, na verdade, li pra faculdade. E depois eu me apaixonei pelo Josué, assim. Um escritor gaúcho maravilhoso. Na verdade, eu amo escritores gaúchos. Parece que eles falam a nossa língua, né? É diferente. E é tarde pra saber que é como se ele fosse um Romeu e Julieta da nossa época, né? Da nossa língua. Ele é a história da Mariana e do Cássio. A Mariana é uma menina rica, privilegiadíssima. E o Cássio é um menino pobre. Não se sabe nada. A Mariana não sabe nada. Não sabe o telefone dele. Não sabe onde ele vive. Não sabe sequer o sobrenome do Cássio. Eles vivem na época da ditadura. Então, é uma época diferente do que a gente vive hoje em dia. Realmente, esse livro retrata as dificuldades do romance deles. As angústias, principalmente por parte da Mariana, que é sonhadora. Ela tem uma perspectiva desse romance. Enquanto que o Cássio é um cara realista. Ele tem uma visão das coisas muito diferente da Mariana. É um romance histórico, de uma certa forma. Não aborda de uma maneira tão implícita, assim, tão clara, né? A questão da ditadura. Até porque na época não podia. Mas a gente consegue pegar no ar, assim, algumas questões, assim, que aconteciam no nosso país. Dá pra ter uma noção. Realmente é um romance muito bem escrito. A gente consegue sentir tudo que a Mariana tá sentindo. Então, é realmente muito bonito. Não tem como não acompanhar os sentimentos dela de angústia, de tristeza, de solidão, de felicidade, de esperança. Tudo que ela tá sentindo, a gente sente também. É bem interessante. Então, vale a pena ler. Mais uma indicação pra vocês. Meu Deus, eu acho que já foram, sei lá, uns 13, 14 livros. Não sei. Era pra ser um top 10. Mas não deu pra escolher só 10, né, gente? Porque foi muito livro bom esse ano, graças a Deus. E espero que em 2019 eu consiga ler muito mais. Porque leitura é vida, né? Mas, enfim, eu vou falar pra vocês desse aqui. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Steinbeck. Esse livro fala da história da família Jolt. Eles tiveram que deixar os campos de Oklahoma em virtude da Grande Depressão. Então, depois da queda, the stock market crash of 1929, né, veio a Grande Depressão. E aí, todas as terras foram tomadas deles. Todo mundo teve que abandonar suas terras. Então, ele fala muito do êxodo americano em busca de outras terras pra poder plantar. De outros lugares pra poder morar. Então, é um livro, assim, de muito sofrimento. Oi. 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 Mas de também muita esperança. A gente consegue, assim como o caso da Mariana e do Cássio, que eu falei do outro livro. Esse é um livro também que a gente consegue sentir tudo com eles, assim. A dor, o sofrimento, a esperança. Eu espero realmente que o John Steinbeck, esse, possa um dia que ele saiba o grande legado que ele deixou com esse livro. Porque é realmente um livro maravilhoso. A gente consegue realmente, assim, conhecer um pouco também dessa época, dessa crise que foi a Grande Depressão, pela visão, assim, daquela pessoa que tava na classe mais baixa lá dos Estados Unidos, né? E que teve que trabalhar pra comer todo santo dia, né? Então, foi um momento crítico da cultura americana, né? E como o país acabou tendo que se reerguer, então ele fala muito também do preconceito que essas pessoas sofriam. Então, é uma grande lição de vida. Tá aqui o meu top 10. Desejo um feliz 2019 pra vocês. Muitos livros. Happy New Year. Bye. Bye.